Senhoras e senhores, estamos aqui nesse estado maravilhoso, o Rio Grande do Norte, mais precisamente no município de Tangará. E eu, Lucas Sares, estou aqui para conhecer o protagonista de Tangará. A celebridade, o mais amado, o mais querido, o que vem fazendo muito sucesso, existe há mais de 30 anos. E nesse ano agora que a gente está aqui, 2021, ele vai completar seu aniversário e vai levar o nome da cidade de uma só vez para o mundo inteiro. Hoje eu estou falando diretamente de Tangará e nós vamos conhecer o famoso, o ilustre, o célebre, Pastel de Tangará. Você mora? Vamos embora, Cogorô? Está feliz? Estou. Está com fome, não é, Cogorô? Sim. Tomou café? Não. Então vamos tomar café junto amanhã, vamos comer um Pastel de Tangará, o famosíssimo. Chega mais aqui, olha. E para nos mostrar como é este famoso, célebre, ilustre, Pastel de Tangará, eu vou conversar agora com a criadora, a Dona Finha, que trabalha há cerca de 50 anos aqui no restaurante Veneza, em Tangará. Tudo bem, Dona Finha, como é que você está? Bem, tudo bem. Posso me sentar aqui com você? Posso. Com licença, olha que coisa boa, que coisa deliciosa. Este aqui é o famoso Pastel de Tangará? Exato. Me conta, porque este aqui é muito famoso, muito famoso mesmo. Quando nós viemos ao Rio Grande do Norte, pediram para a gente, suplicaram, por favor, vá até Tangará para conhecer o famoso Pastel de Tangará. Me diz, Dona Finha, como é que surgiu isso? Meados de 90, né? Está tudo aí documentado que eu trabalhava e estudava numa escola. E eu comecei a fazer esse Pastel assim, por um hobby, como eu digo aí. E terminou aqui, começou a vender aqui aí, vizinho. E começou uma fama, uma fama, uma fama. E até hoje, muita gente hoje sobrevive desse Pastel. Mas muita gente mesmo, não é só aqui. Tem a cidade inteira vendo Pastel, Tangará. Quantos habitantes hoje tem aqui em Tangará? Uma faixa de 17 mil. Todo mundo já comeu seu Pastel? Eu acho que já. Uma pessoa que não tem comida? Não, com certeza. De Pastel tem 31 anos, de restaurante mais de 50 anos. De Pastel, já. Mas me conta, a senhora disse que foi uma receita aí, que surgiu. Mas veio da sua cabecinha? Ou veio de alguma pessoa que te deu uma ideia? Foi de alguém, hein? Foi de alguém. Tem registrado aí. Foi de uma amiga. Uma amiga idosa, que já morreu. Como despeza? Ela era de 1915. Ela morreu em 87. E de pertinho com a cidade, com a fundação da cidade, né? E ela morava aqui. E ela que te deu a receita? Não, ela deixou essa receita, quando ela faleceu, a gente mexeu nas coisas dela, ela chamou essa receitinha básica, simplesinha. Mentira, era uma receita que ela... Foi desenvolvendo. Ana Finha, que demais você pegou. Você teve de herança uma receita? Uma receita de amiga? Saber. O que tem de diferente no Pastel de Tangará? Não, Tangará é o seguinte. O Pastel de Tangará, pra quem faz ele com originalidade, faz com leite, ovos, manteiga, faz com qualidade, com leite, justamente o leite. No Brasil, eu andei em São Paulo, Rio de Janeiro, e os pastéis são feitos com água. Às vezes a receita não é a minha receita. A gente mantém isso, esses anos todos, a mesma receita. Tanto que o Pastel de Tangará é patrimônio imaterial do estado do Rio Grande do Norte. Vamos encerrar de duas maneiras. A primeira, eu vou experimentar o Pastel de Tangará. E pra encerrar, encerrar mesmo, a dona Finha vai passar a receita completa do famoso, célebre e ilustre Pastel de Tangará. Então, se bora... Com licença, vou... Ó... Já tô babando aqui, dona Finha. Gente, uma delícia, uma delícia, dona Finha. Que bênção isso aqui. Olha a sua receita. Não é que ela é deliciosa, ela é do Guedes, de tão boa que ela é. De verdade. Hum... Dona Finha, então, o momento é seu, passe a sua receita de Pastel de Tangará, a sua receita original, que é uma delícia. Vou dar até o microfone pra senhora, tá? A receita básica do Pastel de Tangará. Um quilo de farinha de trigo sem fermento, dois ovos inteiros mais uma gema, 125 gramas de manteiga previamente derretida, 400 ml de leite aquecido, um pouco, não muito. Uma colher de sopa de álcool e o sal a gosto e o receio a gosto. Dona Finha, eu estou impressionado não só com o Pastel, que é uma delícia, mas principalmente com você, que é um amor. Parabéns. Se a senhora fosse solteira, eu te levaria para o cinema. De verdade. Eu sou viúva. Então vamos ao cinema. Então agora podemos ao cinema. Brincadeira. Senhoras e senhores, esse foi o famoso Pastel de Tangará e a gente vai ficando por aqui. Mas lembre-se, pensou em Pastel? Pensou em Rio Grande do Norte? Um beijo, Dona Finha. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Valeu. Vou comer mais um Pastel. Quer um? Quer um? Está com fome, né, rapaz? Vamos dar comida com o agoroco. Vamos comer. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.